Apareceu a oportunidade de estudar em Coimbra e pelo currículo da universidade e o curso que eu desejava fazer foi uma das melhores opções que eu tive e decidi embarcar nessa viagem e vir para o estrangeiro fazer o curso aqui A adaptação é uma coisa incrível, os portugueses me embarcaram muito bem está sendo uma experiência fantástica Coimbra é fácil, porque Coimbra tem muito brasileiro e tem muita gente que está preparada para receber o estrangeiro A universidade em si é fantástica A questão da tradição é muito marcante e era uma coisa que eu não imaginava que fosse tão forte assim A universidade de Coimbra tem me dado muito apoio em tudo que eu preciso seja a diretoria de relações internacionais, a casa da lusofonia também Os cursos que aqui são oferecidos têm muita qualidade pelo menos eu falo por mim, que faço engenharia química e que não me falta nada no meu departamento e é um departamento de excelência Pense bem, faça e faça a escolha certa Venha para Coimbra E aí E aí A vida